Olá, vamos para um desafio? Seu olhar é apurado? Encontre as três raposas escondidas. Iremos te dar duas dicas, o resto é com você. Primeira dica, as raposas a serem encontradas possuem corpo completo e não apenas a cabeça. Segunda dica, uma das raposas está de cabeça para baixo. Legenda por Sônia Ruberti